Pessoal, o hacker Delgatti acabou com o Bolsonaro e de roldão levou o Moro. Ressaltando que eu li as conversas de V. Exª e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto o massa. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Olha, por isso é que eu sugeri e fui o autor do requerimento que convocou aqui o Delgatti. Eu sabia que essa reunião, essa sessão seria explosiva e foi. Esse hacker esteve no PL conversando com o Waldemar da Costa Neto, foi oferecido a ele vantagens para que ele pudesse dizer que as urnas poderiam ser invadidas. Daí ele foi conversar com o presidente da república, isso já está provado lá no Palácio da Olorada. Ficou duas horas conversando com o Bolsonaro e o Bolsonaro fez a ele uma proposta indecente, que ele aparecesse no dia 7 de setembro com uma urna fake dizendo que a pessoa poderia votar no 22, que ia aparecer 13, ou seja, que a urna não era confiável e queria que o hacker se propusesse a esse papel. Mas não contente, o Bolsonaro pegou o hacker e deu ordem para que ele fosse ao Ministério da Defesa conversar com os militares generais para que fosse feito um boletim que questionasse as urnas no TSE. Ou seja, Bolsonaro sabia do risco de perder as eleições como perdeu e trabalhou para melar o jogo. Foi isso que nós concluímos hoje. Dá um sorrisinho se for verdade. A CPMI vai esquentar mais ainda, hein? Tem que vir aqui o Assef, aquele advogado mentiroso, que disse que resgatou o relógio para fazer um bem para o povo. Mentira. Ele fez isso para tentar livrar a cara do Bolsonaro, que agora corre risco de, além de ir preso por golpe, por um processo na pandemia que ele transformou em genocídio, agora também por corrupção. Eu fico muito triste com a notícia aberta, eu fico muito triste com a notícia aberta, filho da puta!